Música Vamos encarar o jogo da mesma forma, né? Pra gente também vai ser uma guerra, esse jogo aí vai ser o divisor de águas, né? É um jogo muito importante, né? Esperamos arrancar pontos deles lá, né? Porque em casa a gente tá fazendo nosso papel. Quem sabe, se Deus quiser, a gente possa sair com a vitória de lá ou até com um ponto, a viagem de volta. O objetivo principal é vitória, Alex? Ainda mais considerando que o time ainda não conseguiu vencer fora de casa na Série C. Ah, a gente sempre joga pra vencer, né? Claro, todo time quer ganhar sempre, mas, como eu falei, o empate lá também não seria um mau resultado, não. Mas, com certeza, vamos com tudo pra tentar a primeira vitória fora de casa. Alex, a gente fica fazendo exercícios e exercícios mentais aqui, cerebrais, tentando encaixar peça, tentando pegar linha de raciocínio, pra tentar adivinhar a escalação do Botafogo todo o jogo. Na última partida foi, eu acho que, a fase mais especial desse quebra-cabeças, né? A gente esperava um time, né? Tinha quase convicção de outro time e, de repente, aparece um terceiro time completamente diferente. Como é que foi pra vocês receber essa ordem e ter, teoricamente, dois ou três dias pra dar resposta sobre essa ordem? Rapaz, se pra você foi difícil, hein? Imagina o treinador. Ah, o Fonseca tá com o grupo fechado, né? Quem entrar ali vai corresponder ali. A gente tenta, nos jogos, fazer o máximo possível que ele pede, né? Independente de quem jogar, quem não, o importante é que a gente tá encaixado ali e lutando até o final e saindo com resultado positivo, que é o mais importante. Bom, Alex, no turno, na verdade, foi 3x0, né? Contra o Joinville jogando aqui. Agora, jogando lá, vocês vêm acompanhando o Joinville? É aquele mesmo time? Vai ser mais difícil? O que vocês vêm percebendo de evolução do Joinville? Mesmo porque todos os times vão fazendo esse trabalho de evolução durante a temporada. O que vocês viram no Joinville? No primeiro turno eu não tava, né? Cheguei depois, mas a gente passa ali. Durante a semana, o Fonseca vai passando o esquema de jogo deles, né? A gente vai, com certeza, estudando, a gente tá estudando bem a equipe deles, né? Agora, o segundo turno é um pouco mais complicado, né? Ninguém quer sair do G4, tá muito equilibrado. Uma vitória deles pode manter eles vivos ainda na competição. E a gente não pode dar brecha e continuar com a mesma pegada. Pra esse tipo de jogo, fechar a casinha e esperar o adversário se desesperar e se atirar pra cima do Botafogo pra buscar essa bola no contra-ataque, encaixar e matar o jogo. É uma medida inteligente ou você acha que o Botafogo tem que manter exatamente a sua característica? Cara, é uma medida inteligente, sim, mas eu tenho certeza que o Fonseca tá estudando bem isso aí, essa proposta, a melhor proposta de jogo. E o que ele passar pra gente, a gente vai acatar e estudar direitinho e colocar em prática. Só pra finalizar, é uma dúvida com relação a interesse individual de carreira. A gente nota que há algumas mudanças e o jogador que tava jogando como titular sai e fica no banco torcendo pro cara que entrou. Esse grupo é diferentão mesmo nesse aspecto ou o pessoal tá fechado com o mesmo objetivo? Ninguém tá olhando pra si e tá olhando só para o grupo e para o objetivo geral? Cara, quando o coletivo tá bem, né, o individual também, ele sobressai depois, né, o grupo é fechado, é um grupo de homens, tem rapaziada aí, tá com foco total, não tem essa vaidade aqui no nosso grupo não. Quem entrar, quem sair ali vai estar torcendo pro companheiro fazer o desempenhar um bom trabalho, não tem essa vaidade não. Isso aí eu posso falar pra ti com toda certeza, é um grupo muito bom aqui.